E aí, beleza? Você é o velho Brian? Vamos lá então conferir hoje nada mais nada menos do que Elden Ringer, né? Um dos grandes lançamentos do ano e que promete competir pra ganhar o prêmio de jogo do ano. Então se é mais ou menos você que não é inscrito, aproveitar, já se inscreve, já deixa o dedo no velho like, fortalecer o vídeo do trabalho que é feito e vamos lá, vamos lá conferir como é que tá essa maravilha. Aqui já temos as classes de personagens, né? Vagabundo, guerreiro, herói, bandido, astrólogo, profeta, que classe feia, mano. Samurai? Que isso, louco? Classe de Samura? Que massa, só que eu já joguei Ghost of Tsushima inteirinho em Samurai, né, cara? Então vamos... Prisioneiro, classe de prisioneiro, parece um ET, mano. Confessor? Caraca, não tem mago? Será que é isso aqui que é o mago? E miserável, começa ali só com a tanguinha. Que isso, mano. Cara, vamos começar de vagabundo ou de guerreiro, mano? Agora me deu uma... Tem um vagabundo, tem guerreiro que me deixou legal, assim, me achou interessante. Astrólogo? Não. Samurai é da hora, mas eu joguei Ghost of Tsushima. Mas vamos começar de guerreiro mesmo, né, cara? Tipo A. Tipo de físico. Idade jovem, origem guerreiro, recordação... Semente dourada, terras intermediárias, dizem que ela reforça frascos sagrados. Tipo de físico. Chave de espada de pedra. Camarão cozido, mano. Que isso, aumenta a... Negação de dano físico. Pensar de xabiri. Atrae a agressividade dos inimigos. Tá, vamos começar isso aqui, escolher modelo base. Aparência detalhada. Aparência detalhada. Aqui, bem branco, né? Estilo... Geralt! O que que tá bom é essa? Equilíbrio facial, mano. Caraca, você pode mexer em muitas coisas, né? Proporção facial... É muito detalhe. Testa, glabela... Arcada... Supracial, olhos... Posição... Posição... Tamanho... Angulo... Espaçamento dos olhos... Ponte nasal... Bucheças... Lábios... Boca... Queixo... Mandíbula... Eita, caramba! Cabelo! Caraca, moleque! Gostei desse aqui, velho! Esse aqui é bem louco, né, cara? Acabou de acordar e não penteou nada do cabelo. Esse aqui é bem louco, né, cara? Ah, esse aqui tá da hora, esse aqui tá da hora. Cor do cabelo. Ah! Tonalidade das raízes Fios grisalhos Já tá grisalho, mano Deixa eu alterar aqui um pouco Do tom da pele, né, cara Pra Ficar na mesma cara Do cabelo, né Cadê altera cor Bom, bom, bom Cabeça Ué? Padrão Pelos Pé Nas braço Caraca 演nar pitch Berg Tur documentary Link Ah Hein Mãe Só Tu A two E empre L T Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Tchau, tchau. E começou, né? Começou o troço, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. One of his kind is the one who 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 is the one Vamos lá. 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 Caramba. Vamos lá. 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 Vamos lá.